Boa noite, graças e paz. Mais um momento, por favor, tem um link aqui do YouTube, se vocês puderem alguém fazer o teste para ver para mim, já está funcionando, senão a gente vai fazer uma gravação aqui e depois a gente vai inserir no YouTube, ao invés de ser automático. Rildo, pode falar. Levi, está funcionando normal o YouTube, beleza? Está funcionando normal no YouTube? Está funcionando normal no YouTube. Ah, então beleza, porque para mim, que eu liguei no YouTube meu, mas como eu estou como chefe do YouTube, eu não vou conseguir, então vou precisar do seu feedback para mim, tá bom, Alexandre? Aí você manda no chat do WhatsApp. Então, beleza, boa noite a todos, a todas, é um prazer estar aqui com vocês, nós estamos iniciando, então, o treinamento de líderes para atuarem no Acampamento Nacional de Verão dos Embaixadores do Rei do ano de 2024. Solicitamos que os participantes estejam com seus microfones desligados em todo o tempo da reunião, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, pode fazer através do chat aqui no Google Meet ou através do chat do YouTube. Quem desejar ficar só no YouTube, fique à vontade, tá bom? Você vai estar enviando uma pergunta lá, e o Alexandre Ângelo, secretário do Denaer, ele vai fazer uma peneira das perguntas, para que as perguntas repetidas, elas venham estar sendo conduzidas da melhor forma, vai ter um momento que eu vou convidar o Alexandre para fazer essa leitura das perguntas. Quem não me conhece, eu sou o Levi Lemos, atualmente estou na gestão da educação do Departamento Nacional de Embaixadores do Rei, essa é uma iniciativa do Departamento Nacional, através do nosso conselheiro, nosso amigão, o Alex Carmo, ele teve essa ideia brilhante, e no momento ele está em trânsito, chegando na cidade do Rio de Janeiro, dentro de alguns minutos, se Deus quiser, ele vai estar aqui participando com a gente. Para início, então, eu convido o seu conselheiro Fábio a participar e a fazer a sua apresentação e me informar também qual é o material que... Ah, antes, Alexandre, como que está aí? Você, se eu te passar os materiais, você consegue fazer a... mostrar aqui em tela ou não, senão eu mostro aqui, é porque eu vou estar fazendo outras atividades também, simultaneamente. É, eu não... Eu aperto, pode apertar direto agora no sinal do YouTube que a gente recebeu? Já pode entrar lá? Como é que funciona? Pode, pode, pode sim, pode entrar lá direto, aí você pode sair daqui e pode compartilhar também com seus amigos. É, Fábio, por gentileza, pode ligar seu microfone e a gente já... Já vai te escutando, então. Seja bem-vindo, Fábio. Bom, companheiros, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Machado. Eu falo aqui de Brasília, né? Embora eu seja carioca, estou aqui em Brasília há três anos, me transferido. Sou servidor público federal há 27 anos e, para mim, é um prazer encontrar aqui algumas lendas da organização, alguns outros colegas que estou tendo o prazer de ver aqui a primeira vez. E me foi feito o desafio de falar um pouco a respeito do Sintio e do Aver, né? Sintio, Aver e organização se confundem. A gente vai ver aqui um pouquinho, né? Nesses minutos que eu tenho com vocês, a gente vai dar uma rápida passeada na história do Sintio e na história do acampamento dos embaixadores do rei, tá? Levi, eu gostaria que você, por gentileza, compartilhasse aí o PowerPoint, por favor. Outro livro que está compartilhando aqui, está com o material. Então, algumas coisas que nós temos que ter em mente, quando a gente fala de acampamento, de Sintio do Sossego, que é o nosso quartal general, vamos nos lembrar que a nossa organização é essencialmente americana. E todo americano gosta de acampamento. Todo americano faz colônia de férias. Então, a formatação que nós temos no Sintio do Sossego, pelo menos no seu início, quem aqui já teve a oportunidade de ler o livro do centenário, que eles produziram lá pela União, é um missionário masculino lá do Texas, percebe que eles dão muito ênfase e valor aos acampamentos de verão, que eles chamam lá de colônias de verão, né? Na América, o calendário deles é diferente do nosso. O ano letivo deles começa em agosto e vai até julho, até junho, perdão, do outro ano, né? Em função até da diferença de estações do ano. Meu amigo, me permite só um minuto, por favor? Olha só, eu entrei no YouTube, abriu aqui várias coisas, mas eu não consegui entrar no link da reunião. Abriu o YouTube aqui várias coisas, mas eu não entrei na reunião. Tá, eu vou pedir o Alexandre para verificar, obrigado pelo retorno. E eu tenho esse contato com você através do WhatsApp. Obrigada. Então, aqui, retomando aqui o raciocínio, isso que a gente tem que ter em consideração, a formatação que hoje está bem mais adequada à nossa realidade aqui no Brasil, enquanto organização, no início, né? A gente vai perceber aqui que a maioria dos acampamentos foram feitos no mês de julho, porque o Alvin Reto ainda pensava como americano. Ele chega ao Brasil em 1948, mas, assim, após ele voltar lá de São Paulo, em 1950, 1951, ele vai começar a desenvolver, a entender a cultura brasileira e a desenvolver as coisas aqui. E aumentar a tela, se você conseguir, por favor. A tela aumentou? Aumentou, isso. Show de bola. Tá. Agora eu não consigo te ver, não. Então, eu vou ficar aqui pelo áudio te acompanhando. Tranquilo. Pode passar a primeira. Lembrando aos senhores que eu usei como fonte para esse nosso trabalho o livro Sempre Embaixador. Já acredito que todos os senhores, ou quase todos os senhores, já devem ter lido. Se não leu, é leitura obrigatória, tá, conselheiro? A gente, para saber a nossa história, a nossa memória, a gente precisa buscar mais fontes. E também utilizei como fonte primária para fazer esse trabalho as revistas, o Embaixador. Excelente fonte de pesquisa, não só sobre a história do sítio, do sossego, mas como... ou da organização como um todo, né? Há alguns anos eu sou entusiasta em pesquisar a história da nossa organização e já consegui descobrir muitas coisas interessantes, já consegui fechar muitos gaps, fazendo pesquisa, tanto no livro do Alwin Hatton, do seu livro de memória, o seu embaçador, quanto a nossa revista, o Embaixador. Sítio do Sossego, companheiros, fica localizado ali na região de Casimiro de Abreu, próxima ali a Campos. É bem colado ali a Reserva Biológica União, né? Vamos dizer assim, que são os últimos vestígios que nós temos de Mata Atlântica, na região do Sudeste. Mata Atlântica, que outrora pegava todo o litoral brasileiro, na sua parte leste, hoje reduzindo em menos de 1% de sua mata nativa. E o sítio do Sossego, ele está bem ali no lugar próximo a Rio Dourado, ou Rio do Ouro, conforme queiro, numa encosta. O sítio, ele pertencia a um professor chamado Moisés Silveira, e o Moisés Silveira, a família dele veio do interior do Rio de Janeiro, Moisés Silveira, para quem não sabe, acredito que muitos não sabem, o Moisés Silveira foi, inclusive, o que nós hoje chamamos de secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, de 1943 a 1953. E, além disso, ele foi diretor do Colégio Batista Chia, e professor lá também. Moisés Silveira, ele era amigo do, então, pastor finado Davi Gomes. E é através do Davi Gomes que o Alvin Rettel consegue chegar ao sítio do Sossego. No diálogo com o Alvin Rettel, o Davi passa para ele uma situação que ele tinha passado um período de férias lá, no sítio do Sossego, e o Alvin Rettel se interessou. Aí, lá em cima, a gente já pode observar lá, eu botei como cronologia, a partir de 1950, no mês de agosto, a aquisição do sítio. E, ao contrário do que também muitos pensam, foram adquiridos somente seis alqueires daquela terra. Posteriormente, que foram adquiridos mais alqueires. no valor, à época, de 70 mil cruzeiros, que era a moeda corrente. Eu transformei, de uma forma muito simples, o cruzeiro para o dólar da época, que era equivalente a 2 mil dólares. O dólar em 1950, um dólar em 1950, equivale hoje a 11 dólares e 53 centos. Fazendo uma conta errada, o sítio custou em torno de 115 mil reais, nos valores de hoje, em reais. em 1951, nós tivemos aí nosso primeiro acampamento. E, quando eu falo acampamento de 1951, eu estou falando realmente de bivac, botar barraquinha. Era totalmente rústico o local. Eu botei uma interrogação ali em 26 de fevereiro, porque, no próprio livro do Sempre Baixador, nós temos duas informações. A primeira, que o acampamento foi de 26 de fevereiro a 1º de março. A segunda informação, que o acampamento foi de 29 de fevereiro a 1º de março. E, quando ele diz 29 de fevereiro a 1º de março, ele está dizendo que o acampamento começou num domingo. E, quando eu joguei lá no calendário para poder pegar essa informação, no domingo equivaleria a 25 de fevereiro. Como, no próprio livro, o John Hatton falou que não se preocupou com as correções posteriores, que ele preferiu manter a integridade do material, eu coloco essa interrogação aí e deixo até para a provocação dos senhores, caso queiram entender qual foi o período correto do nosso primeiro acampamento. E percebam o seguinte, não estou citando aí se for um acampamento especial ou se for um acampamento nacional. Esse acampamento aconteceu com exatamente 18 acampantes, tendo três igrejas representadas. Desses 18 acampantes, três embaixadores, três conselheiros, um missionário e um pastor. No mesmo ano de 51, nós tivemos aí o segundo acampamento também no Ciclo do Fossego, só que agora com um número maior. Praticamente dobraram-se o número de acampantes 35 para 18, e oito igrejas representadas ali com três estados. Em 1954, também no mês de julho, o livro nos informa que foi um dos acampamentos mais difíceis em função da cozinha que eles tinham na provisória ter incendiado. Eles perderam praticamente tudo. Além do que, ainda enfrentaram ainda lá uma... como se fosse quase uma epidemia de tifo, em função do local que ainda era muito insalubre. e em 1954, até em função disso, motivado por isso, começaram a construção de duas cabines provisórias, tá? V-3, que ali ainda a gente está falando em acampamentos de forma de bivaco. E eles conseguiram botar um trator lá, fazendo a terraplanagem do sítio para começar a fazer o campo, para começar a fazer o refeitório. Caso queiram, vocês também conseguem muito material bom na internet com fotos aéreas do local e fotos antigas. é uma coisa interessante que eu não citei aqui no início, é que aquela rua que começa lá na BR-101, que vai até o sítio, ela se chama Professor Moisés Silveira, em homenagem, evidentemente, a esse professor, e mais, algumas escolas lá em Casimil de Abreu também levam o nome do Professor Moisés. Em 1956, nós tivemos aí, conforme o livro nos relata lá, eles fizeram um grande churrasco para a inauguração da Códia Basquete do Galpão de Clutes, veja bem, nós falamos ainda em capela, dois pequenos galpõezinhos de estudo, a Casa dos Pastores e mais duas cabinhas provisórias. Em 1957, aí também, no mês de julho, aí percebam, primeiro acampamento nacional lá no sítio, agora já aparece o nome nacional, e aí realmente já vai ter uma representação maior em termos de Estado. Primeiro, o Rio de Janeiro, que é a época ainda capital federal da República, depois Minas Gerais, foi o Estado com maior número de representações. Rio, e posteriormente, também o Estado do Rio, quando eu falo do Distrito Federal, eu estou falando do atual município do Rio de Janeiro, que até 1960 era a capital federal do Brasil, e depois de todo o Estado do Rio e São Paulo com outros representantes. Pode passar, por favor, aí, Levi. 1958, perceba uma coisa, primeiro acampamento estadual, por que eu botei aí? Porque foi o primeiro acampamento feito fora do Sítio do Cossego, que não foi organizado pelo Departamento de Ações Missionárias e Masculina, Perdão, o Departamento Masculina de Ações Missionárias. Foi feito no Espírito Santo, com a iniciativa dos próprios capixabas, num sítio chamado Moreninha, que é o atual Sistupi, lá na região da Grande Vitória. E, posteriormente, a gente vai ver aqui que teve um acampamento nacional lá. Em 1958, nós tivemos o segundo acampamento de conselheiros, lá no Sítio do Cossego, e o segundo acampamento nacional dos embaixadores, ali, no mês de fevereiro. Percebam que ainda a gente não está falando em acampamento nacional no mês de janeiro, que seria o nosso mês de fevereiro. Em 1960, o terceiro acampamento nacional, lá no Sítio, aí sim, já no mês de janeiro, uma semana somente, de 23 a 29, e o primeiro acampamento internacional. E esse acampamento teve uma particularidade que tivemos para alguns bolivianos nesse acampamento. Em 1961, foi o quarto acampamento nacional, também no Sítio, terceiro, voltando lá para o mês de julho. Em 1963, a construção de uma sala de reuniões, hoje chamado Núcleo Abilene, a construção do refeitório e a cozinha do Sítio, e a construção do portal, do lado de baixo, para passagem para carros, no formato de matabu, que são aqueles morões desfileirados, e para pedestres. Em 64, iniciaram-se as pesquisas para a piscina, e já com essa pesquisa, foi uma coisa bem pesada, porque eles já fizeram planejamento, compraram o material, e logo após, começaram a dar início à construção. para o próprio cabelo, mas seu cabelo não tem tamanho para tal. É, Glauber, seu microfone está ligado, por favor. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não pode... Glauber está... Glauber deve estar trabalhando, está falando sobre cabelo. Em 64, primeiro acampamento que não foi necessário... Segundo acampamento, perdão, o primeiro de homens, e o segundo que não foi necessariamente de embaixadores, lá no Sítio, no período de 5 a 7 de setembro. Em 65, tivemos a conclusão da piscina, e tivemos o sétimo acampamento nacional, percebam, na cidade de Sumaré, lá em São Paulo, acredito eu, por influência do Alvin Reto, porque em 1950, 51, ele morou lá um tempo, nessa cidade de Sumaré, e daqui vai uma particularidade, fazendo essas pesquisas sobre a nossa organização, eu liguei o tempo atrás para a Igreja de Sumaré para pegar mais informações do Alvin Reto. Uma pessoa que me atendeu, essa pessoa dizia que era membro dessa igreja desde 1974, e eu perguntei a respeito do pastor Alvin, e paz, meus senhores, esse membro não conhecia o pastor Alvin e nunca havia escutado falar dele lá na Igreja de Sumaré. Acredito até em função, talvez, do pouco tempo que ele tenha ficado lá. Em 66, o nosso oitavo acampamento nacional lá no Espírito Santo, no sítio Tupi, percebam que foi no mesmo local que foi feito o acampamento estadual em 58, de 18 a 22 de julho. Em 67, o nono acampamento lá no sítio Silvânia, em Recife, na região da Grande Recife, mas especialmente no local chamado Camaragibe, esse local lá existe até hoje, um local belíssimo, vi algumas fotos de lá, e uma particularidade desse acampamento lá no Recife foi que o hino, firmando propósitos, já que todo ano nos acampamentos nacionais havia um um hino oficial, e no final, se eu tiver tempo, vou mostrar para vocês um programa da década de 70, todo acampamento tinha um hino oficial. E esse de 67 se tornou o que nós temos hoje como hino oficial dos embaixadores do rei. O Levi, tem aqui um irmão aqui, Bruno, ele está com a mão levantada aí. Bruno, por gentileza, vamos deixar as perguntas para o final, tá bom? Obrigado. Por causa do tempo que está bem furto. Então, em 67, a gente tem aí a consolidação do nosso hino. Na realidade, foi no ano de 68 ou 69 que esse hino foi consolidado, tá? Porque o 207 com mensagem real, por ter notas muito altas, era muito mais difícil para os meninos alcançarem essas notas. Então, como o Firmando Propósitos foi de uma letra até fácil, é uma letra fácil de se guardar e uma melodia fácil de se cantar, ele vai se tornar o nosso hino oficial. Pode passar, por favor? Em 69, eu fiz questão de mencionar o José Maciel da Silva, porque ele vai se tornar durante muitos anos o serviçal oficial lá do Sítio do Sossego, ele participou intensamente da construção dos outros núcleos e ficou lá mais de 10 anos lá no sítio. Em 70, nós tivemos aqui em Brasília, isso me chamou a atenção, o 11º acampamento nacional, eu só não consegui ainda descobrir em que lugar foi aqui em Brasília esse acampamento. Em 71, a construção lá do nosso Salão Nobre, lá em cima na colina, e o 12º acampamento nacional lá no sítio, já comemorando 20 anos de acampamento lá no sítio. Em 72, a compra de mais terra de 10 alqueiros lá no sítio, da represa lá em cima, até, acredito que eu, quando ele está falando aqui, alta vertente, deve ser lá no Pico do Valente. Foi adquirido mais 10 alqueiros de terra e novos banheiros lá no Alto da Boa Vista. Veja bem, eu estou na repreenda novos em 1972. Evidentemente que hoje o sítio precisa com urgência de passar por uma customização, inclusive, graças ao Altíssimo, alguns conselheiros se mobilizaram nesse sentido e está sendo feita melhoria lá no sítio. Mas em 72, os banheiros que a gente utiliza atualmente foram os que foram reformados à época. Em 73, aquela nova cantina lá embaixo, oferta de um dos filhos do Alvin Hatton, de Joy. Em 74, isso também me chamou a atenção, rede elétrica e transformador no sítio. Foi quando, efetivamente, a luz chega lá lá em cima, em 1974. O Alvorada, que é o terceiro núcleo que eles chamavam, ele foi construído com suas duas cabines, aquele salão que fica no meio que eles chamam de galpão, um alojamento total que comporta 62 pessoas e foi através de uma oferta dos embaixadores do rei lá do sul dos Estados Unidos e da Naomi Hatton. E a cozinha ampliada e melhorada que também foi uma oferta dos embaixadores do rei lá do sul, lá do estado de Pocahontas, do centro-sul. Em 75, a gente vai ter a construção do aquário, bem ali, próximo à cantina. Uma oferta também de um pastor que era amigo do Alvin Hatton, o Lauren White. Custou em torno de 5 mil dólares para ser feito aquele núcleo e é a formatação que nós temos hoje lá com as duas casas, passam as 64 camas, embaixo, aqueles dois apartamentos, um em cada prédio, os bancos de cimento e a área do King Bond e a construção da cerca em volta da piscina em 75. Pode passar, por favor, David. Em 76, os sanitários, aqueles sanitários que ficam lá de baixo, quando a gente chega ali onde tem o atual refeitório, que a gente vai atravessar a fonte, a gente chama-se quadro de bloqueio, eles colocaram aquele murinho ali e ali embaixo tem dois banheiros, o terraço e aquela mesa de cimento e foram terminadas as obras lá do primeiro núcleo que é o aquário. Em 77, instalado um telefone lá em cima, chamado Rio Dourado 2, que me chamou a atenção também, a casa do administrador do sítio, que foi uma doação também de uma missão batista lá do sul dos Estados Unidos e ao enredo, em 77, ele se muda definitivamente para esses porta-quês lá para o sítio. E a construção das calçadas e banheiros lá em cima do salão lobby e foram aumentados o depósito da antiga cantina. Em 78, os banheiros perto da piscina com seus apartamentos. Em 79, o acampamento funcionou normalmente, mas só que as instituições agora passaram a ser feitas diretamente na União de Homens que foi criada no ano anterior, em 78, lá em Recife e já sob a gestão do Dirceu Amaro. A quadra de futsal acimentada, que logo ali embaixo quando a gente desce ali no salão nobre e o início da construção do último núcleo ou do arco-íris em 79. Em 1980, foi instalado o sistema de filtro da piscina, também com doações lá de Houston, né, e do John Hatton. E em 1981, comemorou-se os 30 anos dos acampamentos e nesse ano de 81, só no mês de janeiro, foram feitos seis acampamentos lá no Sítio do Sucesso, no mês de janeiro. Mas a curiosidade desses acampamentos que a gente vai ver lá na frente, que até a década de 70, não eram feitos acampamentos, por exemplo, em cada semana, era por embaixadas e sim por faixas etárias. Exemplo, a primeira semana era dos candidatos, perdão, por postos, não por faixas etárias. A primeira semana dos candidatos, na segunda semana dos arautos, terceira semana dos escudeiros e da quarta semana dos cavaleiros. Esses aqui, em 81, eles fizeram uma semana para os postos superiores, que era o antigo posto de embaixador, embaixador especial e grande potenciário, e na última semana, eles costumavam botar o acampamento para o GAN e para os conselheiros. Em 81, a Petrobras, se vocês perceberem, quando a gente sobe no caminho do Sítio, do lado esquerdo, tem ali uma, tipo assim, de uma faixa pertencente à Petrobras, que eles passam óleo e gasoduto que vem lá da região de Macaé, pegaram em torno de 20% de largura, essa faixa que eles utilizam, e quando a gente vai lá para o fim do mundo, a gente consegue ver melhor essa faixa de delimitação de terra que a Petrobras pegou. só que aí o que aconteceu? A Petrobras, em contrapartida, fez aquele laguinho lá em cima, fez uma melhoria, uma detentoria com os lagos lá de cima e foram feitos também, foram colocadas lá as casas de máquina, banheiros e terraços. Pode passar, por favor? Em 82, nós tivemos finalmente a inauguração do edifício Rubikwaring, com os seus seis dormitórios, com suas 94 camas, 14 apartamentos em cima, com um total de 70 camas, então é uma sala de reuniões. O edifício Rubikwaring, inclusive, durante a década de 80, havia muitas conferências no sítio e ele era o principal prédio utilizado para esse fim, pela estrutura que ele oferecia. Na realidade, tanto o aquário quanto o arco-íris foram os principais prédios utilizados durante a década de 80 para os acampamentos de juventude e para as conferências que eram utilizadas lá no sítio. E, por fim, um novo refeitório e a nova cozinha anexo da Milene, que fica na parte de trás da Milene, que é anexo ali, até agora. Hoje, precisa ser urgência reformada. Eu botei reformada aqui porque é uma informação do livro do Alvin Rector. E aqui, eu quero pontuar o seguinte. A diferença entre acampamentos especiais e acampamentos nacionais. o acampamento especial foram todos aqueles acampamentos que funcionaram durante muitos anos no mês de janeiro. Os acampamentos nacionais, no início, eles não eram no mês de janeiro, eles eram feitos no mês de julho. Por isso, tem essa diferença de nomes aí entre acampamentos especiais, principalmente, quando você pega as revistas do embaixador, você vê muito acampamentos especiais. E o acampamento nacional sendo no mês de julho. Pode passar, por favor, Levi. Aqui nós temos aqui uma estimativa de quantos acampamentos foram feitos entre 1951 e 1969. Total aí de 42 acampamentos. Percebam que a maioria dos seus acampamentos foram janeiro, fevereiro e julho, conforme eu falei para vocês. Pode passar, por favor, Levi. Aqui, de 70 a 81 o total de acampamentos aqui na primeira coluna aqui do lado esquerdo, tem a data dos acontecimentos, número de acampamentos por ano, número de acampantes que foram, é interessante aqui que 71, houveram dois acampamentos, né, mas um número muito baixo de frequência, isso me chamou a atenção, né, ele colocou aqui o número de convenções e batismos, o número de ministérios e missões, o número de consagrações de vidas e o total de decisões. Pode passar, por favor. E aqui nós temos os locais dos acampamentos nacionais, conforme eu falei para vocês. Em 69, agora não é onde foi feito, em Santa Catarina. Percebam que só em 71 que ele volta para o Sítio do Sossego. Do primeiro ao sexto foi feito no Sítio, do sétimo ao décimo primeiro foi feito fora do Rio de Janeiro e somente a partir do décimo segundo que ele volta como acampamento nacional. Mas lembrando, todos feitos no mês de julho, somente o terceiro foi feito no mês de janeiro, mas em termos de acampamentos nacionais, os acampamentos especiais continuavam funcionando no mês de janeiro e de janeiro e no próprio sítio. Davi, passa agora, por favor, se você consegue passar para mim o... o manualzinho aí para a gente poder terminar, já estou com o meu tempo já arrapado aqui. Queridos, lembrando vocês que isso aqui é uma rápida e superficial introdução para aqueles que nunca foram ou nunca tiveram acesso as informações do sítio do sossego, tá? Aqui nós temos, se o Levi conseguir mostrar aqui para nós, o... o manual do acampante, como é que ele era formatado, né? Algumas particularidades. Consegue mostrar, Levi? Se não conseguir, está tudo certo. Sim, consigo, sim. Algumas particularidades. O AIS, que vocês tanto escutam falar para o AIS e o acampante de honra, o AIS era chamado de astro, ele não era chamado de astro. Aqui, como é que era um... Pode mandar, por favor, se você conseguir aí. Tá bom, aumenta mais um cadinho. Não, tá bom. Pode pular para a segunda página. O manual do acampante, normalmente, essa formatação aqui, a primeira, a segunda, a terceira e quarta páginas era a mesma coisa. Pode passar, por favor. Tinha aqui as observações, cuidado com a alimentação, o que você tinha que levar, a orientação para os pais, né? Os hinos oficiais, conforme eu falei com vocês, aqui já é o que manda propósito, porque esse manual, já é de 77. Agora, uma coisa que me chama atenção aqui, os horários dos núcleos, né? Lá no finalzinho, a hora do silêncio era em torno de 22 horas, mas antes disso, olha aqui, 21 e 30, o que acontecia? Devocional nos alojamentos. Eu ainda peguei isso aí. Além das reuniões que nós tínhamos lá nas capelas, a gente tinha um culto nuclear, né? Eu acredito, eu não sei como é que funciona mais assim nas outras semanas, mas a gente tem percebido que durante algumas semanas, em função das atividades que são feitas durante o dia, muitas das vezes, chega no final da tarde para a noite, a gente não tem mais esse espaço, esse horário de ter, essa oportunidade de ter esses momentos nucleares, Esses cultos próprios, né? E outra coisa, isso aqui é uma época que era tarde da decisão, não era manhã da decisão na quinta-feira, que era feita, posteriormente, na década de 90, que passou a ser manhã da decisão. Pode passar, por favor. Aqui. Bom, pode voltar, por favor. uma foto aérea do sítio, desenhada para aqueles que nunca foram lá, você entra aqui pela estrada, pelo lado esquerdo, aqui, é isso mesmo, o alvorado aqui, bem à direita, o campo do futebol, o aquário, o arco-íris, a quadra de, a quadra multiuso, o salão nobre lá em cima, um galpão, o salão, aqui o arco-íris, a cantina, a pontezinha, desenho muito bem feito. E aqui, lá em cima, você vai lá para o pinto do valente. E lá aqui para baixo, o fim do mundo. Pode passar, por favor, Levi. Aqui mais algumas orientações que esses manuais tinham, né? Pode passar. Uma coisa que me chamou a atenção é que os estudos bíblicos, eles eram dirigidos e eram temáticos. E eram chamadas de provas, olha lá. Olha que legal. E outra coisa, a competição, entre aspas, que eram feitas, eram competições por núcleos, né? E só podiam ser, além da competição por núcleos, perdão, tinha uma competição entre embaixadas que eram, no máximo, dez embaixadas inscritas para participar das competições. Mas não era o que a favoritação que a gente tem hoje que você pode colocar todos os embaixadores praticamente para participar das provas e tal. Pode passar, Levi. Esses manuais, queridos, são uma fonte muito rinta de história da nossa organização. Aqui nós temos aqui no finalzinho do manual do acampante uma parte com os hinos que eram das músicas que a gente canta, né? Não tem se fosse um inávio, pode passar, por favor. E no finalzinho aqui, uma... uma citatura que o responsável ele teve acesso a isso aí porque era dada muita importância para o responsável assinar todas as movimentações que o embaixador fazia e o pai sabendo o que ia ser feito lá e como ia ser feito. Acho que agora acabou, né? Já estou com o tempo estourado aí. Sim, acabou. Tá, eu agradeço a oportunidade, meus queridos. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês lançam no chat aquilo que eu souber responder. Foi o maior prazer. Foi o maior prazer. Neste momento, obrigado, Fábio, pela sua apresentação exemplar, como sempre. Muito obrigado. Alexandre, nós temos perguntas no chat e em seguida nós vamos liberar a fala para o o Alex que já chegou que ele vai dar prosseguimento as falas. O material, sim. Vocês terão acesso, sim. Beleza. Pergunta aqui no chat do do MIT da Bacila perguntando se nos dias de hoje nós ainda temos o manual do acampante. Sim. Tanto tem. Hoje, alguns anos, nesses últimos anos, os manuais têm sido mais virtuais, né? Mas pelo zap a gente costuma receber a programação tudo direitinho. Mas teve, se não me engano, até 2019 e isso, 2019, ainda tinha o manual físico ainda. Esse manual do acampante. 2020. Está na tela aí. 2020, como o pastor citou, o pastor Fabiano, o último aí é o de 2020. Corajosos. Outra pergunta, Alexandre? Próxima pergunta do Anderson de Alcântria, foi no YouTube. Ele falando sobre algumas ilustrações antigas, onde que o núcleo Abilene sacou o nome de motel. Ah, isso aí é uma... Quem sabe explicar isso melhor é o Lucas de Mourão. Então, eu posso dar um comentário sobre isso. Algumas áreas, a palavra motel, ela é considerada também como hotel. Isso. Em questão do Brasil. Eu não sei explicar as questões históricas, mas eu já fui já em algumas cidades, até aqui no Brasil mesmo, que são mais antigas, alguns lugares, eles desejaram permanecer com o nome motel, por conta de questões históricas, mas motel, no caso, em comparação com o Brasil, é em relação ao hotel. Aí, talvez, o Lucas de Mourão vai ter uma explicação mais detalhada. O Levi? Isso, questão de tradução. A própria formatação do Abilene, o Lucas de Mourão comentou aí, é muito próxima, o Abilene ter sido um dos primeiros núcleos a serem construídos, se você pegar aqueles filmes americanos mais antigos, você vai ver que na velha de estrada, aqueles hotéis têm aquela mesma formatação de cabines. Pode ser que o Lucas comentou aqui, o Lucas comentou aqui, a palavra motel vem do inglês dos Estados Unidos, e significa fusão de duas palavras, motor e hotel, indicando uma acomodação funcional dedicada aos viajantes ao longo da sua viagem. Obrigado, Lucas. É isso aí. Alexandre? Sem mais perguntas no momento. Então tá bom, então, obrigado, Fábio, com a palavra Alex do Carmo. Tá muda, Alex. Pronto, entrou. Eu não tô te ouvindo. agora seu microfone tá ligado, porém, não tá vindo o som pra gente. Tá, então, enquanto você tá ajeitando aí, eu vou passar a palavra pro pastor Fabiano, pra ele dar prosseguimento, e aí, essas questões você vai ajustando. Obrigado. Pastor Fabiano. Opa, boa noite. Conseguindo me ouvir bem aí? Sim. Ah, legal. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né, por estar aqui conosco nesse treinamento tão importante, né, e quero ressaltar que esse treinamento foi uma das coisas que nós tivemos apresentado uma proposta no fórum, uma proposta do Dessert Carioca, né, do irmão Alex, e toda a equipe do Dessert Carioca esteve presente no fórum, então, nós, ali, essa proposta foi bem debatida ali, né, e aprovada, e nós estamos aqui com o apoio do Dessert Carioca, né, realizando esse treinamento que eu creio que vai ser muito importante aí pra pra todos, né, que vão estar ali participando, o que eu falei pra eles que quando nós estávamos preparando o treinamento é que o óbvio precisa ser falado, né, a gente, às vezes, na correria, né, da preparação, a gente conta com alguns líderes que já são experientes, já vendo, mas temos uma turma nova, né, que está chegando, que não conhece a história, e agradecer o Fábio aí pela história aí compartilhada, nos deu uma visão ampla do que é o nosso quartel general, do que é o sítio do cego, algo que mexe com as nossas emoções, né, a gente tem um carinho tão grande por aquele local, por tudo que esse local nos proporciona viver na história, né, eu já estou, sou suspeito pra falar que eu tenho mais de 30 anos de Anvé, desde que fui a primeira vez como embaixador, nunca mais deixei de ir, e todos os anos eu me sinto cada vez mais motivado a estar ali, porque ali é onde tudo acontece, né, Deus fala, a gente costuma dizer que ali a gente parece estar mais próximo de Deus, né, e tem sido uma realidade isso, né, todos os anos a gente fala, poxa, esse ano foi muito bom, aí quando vem o outro ano, a gente, esse ano também foi muito bom e está sempre sendo muito bom, né, e é legal quando a gente vê além dos mais antigos que já tem participado bastante tempo, vendo uma turma nova chegando, é motivo da gente se alegrar e continuar em frente, né, é um tempo desafiador pra gente estar realizando o nosso acampamento, né, numa estrutura que como, né, foi apresentada aí desde 1950 que o sítio foi comprado e algumas instalações ali de 30, 40, 50 anos, né, e quero desafiar a todos, né, pra se juntar a nós nessa mobilização que a gente está realizando para melhorias do nosso quartel general, o sítio do sossego, ele é nosso, é de cada embaixador, de cada conselheiro no Brasil inteiro, ele foi comprado para esse propósito, né, a história que o irmão Fábio compartilhou aí quanto o pastor William Alvinreto se dedicou ali com recursos próprios de familiares, de amigos, pra poder estar adquirindo o sítio e hoje nós temos o sítio em nossas mãos pra cuidar, pra administrar e nós estamos aí nessa mobilização e a gente conta com cada um de nós, cada um de vocês pra que a gente possa cada vez mais ter um sítio para que possamos receber cada vez melhor os nossos meninos. Eu queria, eu vou ser bem breve na minha apresentação aqui, me deram 20 minutos, eu vou usar os 20 minutos, talvez até um pouquinho menos, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e eu queria compartilhar o versículo que está em 1 Samuel 16, 7, que diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa palavra, acho que muito conhecida pra muitos, quando Samuel vai cumprir a ordem de Deus pra que encontre um novo rei e Samuel já coloca na cabeça ali aquele estereotipo de pessoa de um futuro rei, que seja um alto, um guerreiro, um homem que experiente em batalhas, e ele colocou isso na mente dele e foi cumprir aquela missão. Às vezes, Deus nos chama pra alguma missão e nós como olhar humano, nós queremos traçar o plano de Deus, como se nós tivéssemos essa capacidade. Nós queremos dar uma forma, um pensamento humano naquilo que vem de uma revelação de Deus. Isso é natural do homem e é um desafio, pra que a gente olhe as coisas como olhar de Deus, como Deus veria se estivesse em nosso lugar. e a gente vê na história da Bíblia, até no Ministério de Jesus, o quanto Jesus olhava pra aquelas pessoas e via a real necessidade das pessoas. E hoje, nós, como conselheiros de embaixadores do rei, chamados por Deus para essa grande missão de cuidar de vidas, de cuidar de meninos, de ser pastores de meninos, isso é um peso, essa palavra pastor, eu tenho sentido esse peso nos últimos tempos, depois da consagração ao Ministério Pastoral, e eu olho isso com muita responsabilidade, e é responsabilidade de cada um de nós também, como conselheiros, mas de olhar não com uma visão humana, mas com o olhar de Deus. E eu creio que o pastor William Alvireta, ele teve esse olhar de Deus, algo desafiador, 70 mil cruzeiros naquela época, coisa que o salário dele não pagaria, ele pediu dinheiro adiantado, e a ajuda de Richmond não quis adiantar esse dinheiro, porque nunca tinha feito isso, e talvez para alguns homens que estavam perto, talvez até para a família do pastor William Alvireta naquele momento, seria algo impossível comprar um sítio sem recursos nenhum, um sítio para realizar o trabalho, mas ele viu, ele olhou com os olhos de Deus, ele confiou que mesmo ele sem recurso, Deus poderia mover tudo para que o sítio fosse comprado, e a história da organização passa pelo sítio, a história de, não só a história da organização, mas a história de muitas igrejas que tem seus pastores que receberam ali, tomaram uma decisão ali no acampamento, de missionários que estão no campo, então a história de muitas igrejas é a história da nossa denominação, é a história do reino de Deus, e hoje olha que privilégio nós temos fazer parte dessa história, de homens e mulheres, conselheiros e conselheiras chamadas por Deus, para que possamos realizar essa obra, não com o nosso olhar limitado de homens que somos, mas com o olhar de Deus, ver a necessidade do que precisa ser realizado, independente da dificuldade, a gente tem encarado muitas dificuldades ali no sítio do sossego, devido à estrutura, mas o amor que nós temos, a gente acaba superando algumas coisas, e a gente convida a todos para que tenha esse mesmo sentimento de amor e carinho pelo sítio, de cuidado, é muito fácil a gente ir falar que o sítio é nosso, no momento de festa, de foto, de anvete, tirar foto, de postar, mas lembre que o sítio ele está ali o ano todo, nós temos recursos, temos custos altos mensais só para manter o sítio, qualquer obra, qualquer melhoria que vai ser feita, ela precisa de um grande custo, e nós não contamos com muitos recursos, os recursos que nós temos são os eventos que acontecem no sítio, então nós convidamos a todos para engajar junto conosco, para que nós possamos transformar aquele local, e nós temos um desafio como conselheiros desse tempo, muitos já viveram a organização, já participaram de Anvete, num tempo diferente do tempo de hoje, de meninos, hoje os meninos são diferentes dos meninos de antigamente, então nós precisamos realinhar as coisas, mas não perdendo a essência, não perdendo tudo aquilo que nos trouxe até aqui, tudo aquilo que construiu essa história, construiu a vida de muitos meninos, então nós temos esse desafio, olhar e ter o cuidado no tratamento dos meninos, eu creio que ninguém faz cantina, corre atrás de recursos para levar o menino para um acampamento, para ele viver num acampamento, coisas que meninos há 30, 40 anos atrás viveram, é um tempo diferente, como eu falei, são meninos diferentes, mas nós precisamos hoje ter um cuidado maior com os nossos meninos, tratar com carinho, com respeito, para que o objetivo maior seja alcançado ali na quinta-feira da manhã da decisão, eu sempre falo, nós temos quatro semanas de acampamento e para mim o principal, eu trabalho arduamente dia e noite para que o objetivo maior que são quatro manhãs da decisão, para mim esse é o foco principal, quando a gente termina a manhã da decisão, eu vejo ali aqueles resultados, para mim o acampamento poderia acabar ali, que a gente tenha esse mesmo sentimento, sei que existe a competição, uns vão ganhar, outros não vão ganhar, mas que o Anvé, vocês tenham esse sentimento de que esse acampamento, o Anvé é um acampamento diferenciado, onde temos as experiências missionárias e o principal que é a manhã da decisão, competição por competição, creio que muitas embaixadas já têm competição o ano todo aí no Seu Daé, nos conclaves, enfim, então vamos olhar o Anvé com um olho mais espiritual, é o momento de trazer aqueles meninos, de mostrar para eles a importância de ser um embaixador do rei, de participar da organização e então que nós possamos trabalhar arduamente para a manhã da decisão. Eu vou compartilhar aqui, o Fábio mostrou uma foto na apresentação dele, e eu quero mostrar uma foto atualizada. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Quando vocês pegarem e ver minha tela aí, vocês me avisam. está aparecendo. Esse aqui foi o versículo, está vendo aí? Sim, sim. Então, essa é uma foto atualizada aí, que o Fábio mostrou, e aqui, a chegada, a estrada, aqui temos o Museu do Museu da Organização Embaixadores do Rei. O local foi cedido pela administração do sítio, pelo DNAE, para a instalação do nosso museu, administrado ali pelo pastor Milton. E aí, subindo, 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 estacionamento de ônibus, o laguinho da entrada, refeitório, e aqui toda a área do sítio. aqui a piscina pequena, piscina grande, salão nobre, quadro de basquete, quadro de futsal, quadro de, aqui a quadra de vôlei, de areia, núcleo arco-íris, aqui está o núcleo aquário, núcleo alvorada lá no cantinho escondido, e aqui o Abilene, a foto cortou, mas essa subidinha aqui vai para o núcleo alto da Boa Vista. Isso aí é um pouco da topologia do nosso sítio, mas essa não é a sua área do sítio, temos toda uma área verde, daqui para baixo, desde o início do portal até o Pico dos Valentes, faz parte lá do sítio, o Fábio falou dos hectares, então está aí uma foto, depois eu vou compartilhar essa foto, e meu desejo é que desde já a gente comece a orar, se você vai para o Abilene, você começa a orar pelo Abilene, pelos meninos que estarão lá, pelo líder espiritual, se você vai para o arco-íris, também de igual modo, aquário, alvorada, alto da Boa Vista, vamos começar, se você ainda não começou a orar por esse acampamento, você comece desde já a orar pelo Anvé, essa semana eu estava dando uma navegada aqui no Instagram e eu estava vendo a postagem de um menino, de uma das embaixadas aqui no Rio, e esse menino, numa postagem, era uma foto dele com uma música no fundo, e era uma música assim, totalmente mundana, e aí eu fui ver nas postagens desse menino, e ele tinha várias postagens no Anvé, ele está sempre participando desde muito pequeno, ele participando do Anvé, e aquilo me chamou a atenção, porque aquele menino que está sempre participando do Anvé, está sempre na manhã da decisão ali na frente, tomando uma decisão sempre à frente, mas com uma vida meio que dupla, então, assim, nós temos esse desafio, de aquilo que acontece ali no sítio, que é tudo muito maravilhoso, mas que não fique só ali, o desafio, como conselheiros embaixadores do EI, conselheiras, é fazer com que aquilo que acontece ali no Anvé, principalmente na manhã da decisão, não fique só ali, que aquilo ali possa cada vez mais mudar a vida de muitos meninos, não ter, assim, uma vida dupla. Eu, quando fui para a organização Embaixadores do EI, quando eu me converti no sítio do sossego, isso, para mim, era uma consciência muito grande de ser embaixador do EI, não só no sítio do sossego, e eu lembro dos conselheiros, dos meus conselheiros sempre frisando isso, que o embaixador não pode ter uma vida dupla, o embaixador não pode ser embaixador só nos acampamentos, só nas atividades da embaixada, mas o embaixador é embaixador o ano inteiro, mas às vezes a gente cuida tanto dos meninos para ir para o acampamento ou para participar de uma competição, para fazer número, mas às vezes a gente deixa um pouco de lado a vida do menino durante o ano todo. Claro que é importante a gente lutar para que os meninos possam ir, possam participar do Anvé, mas vamos cuidar dos nossos meninos não só durante o acampamento, não só na preparação dele para uma competição, mas uma preparação para a vida, para ele ser o embaixador do rei na vida, não só nos acampamentos. Então, é uma reflexão que eu gostaria que todos fizessem, principalmente nesse tempo de preparação para o Anvé, a gente se preocupa bastante na questão quem vai fazer prova, quem vai fazer a prova tal, quem vai fazer a outra prova, quem vai participar da peça, quem vai ser o personagem, mas o mais importante a gente precisa ter atenção e não é só durante o Anvé, mas durante o acampamento, durante a vida do menino, cuidar do menino em todo o tempo. E eu louvo a Deus porque isso tem sido uma realidade, às vezes a gente fala muito dos maus exemplos, mas quantos exemplos bons nós temos, quantas histórias nós podemos acompanhar de meninos que foram ao Anvé e tomaram uma decisão ali e aquilo ali mudou a vida dele, isso que aconteceu comigo, aconteceu com outros meninos, ainda é uma realidade. Eu creio que a dedicação de cada um de nós no aprendizado da palavra de Deus, no ser um melhor cristão, um melhor conselheiro a cada dia, isso tem transformado a vida pelo poder do Senhor, usando a cada um de nós. Talvez sendo limitados, como era o rei Davi, pequenino, sem experiência nenhuma de guerra, mas Deus pode, através da vida dele, fazer maravilhas e eu creio que ele pode fazer também dessa forma na vida de cada um de nós, mesmo sendo limitados como somos. Eu, quando fui embaixador do rei, eu nunca imaginava que eu seria um coordenador nacional, nunca imaginei que eu seria um pastor, porque quando o menino me achava muito limitado, tinha muito mais gente, mais inteligente do que eu. Com certeza, hoje, tem outras pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, mas o Senhor, ele não descarta ninguém, ele usa cada um de nós, mesmo os limitados, e eu creio que se alguém tem algum medo, alguma limitação de realizar qualquer atividade ali na OV, confie no Senhor, entrega as suas limitações para ele, para que tenha certeza que ele vai usar cada um de vocês, independente da função que irá realizar, se ele seja líder de cabine, seja responsável pela limpeza, todas as funções ali na OV é muito importante, e eu, dando sequência aqui no nosso treinamento, eu vou passar sobre o nosso organograma, organograma que existe aí para melhor o desenvolvimento do acampamento, para definir ali os papéis de responsabilidade de cada área, de todos os líderes envolvidos no acampamento, por isso é importante seguir todas as linhas aí de hierarquia, não que ninguém quer ser maior que ninguém, mas para minimamente se temos uma organização e seguirmos as instâncias corretas, recorrer às pessoas corretas que vão resolver os problemas da melhor maneira, então nós temos aqui o nosso organograma, começando com a coordenação do DNAE, junto com a coordenação tem também a administração do sítio, que é o irmão David, e aí essas áreas em amarelo são as áreas que a qual é de responsabilidade exclusivamente do DNAE, que é o caso da nutrição, que nós temos uma pessoa responsável pela nutrição nas quatro semanas do ANVE, que é o irmão Ebenezer, para quem já foi e já conhece, temos a área da saúde também, sempre temos uma equipe ali para atender nossos meninos, isso desde 2018, nós temos realizado dessa forma, com uma ambulância ali, uma ambulância básica ali, para fazer o translado, os meninos quando tem a necessidade de levar para o hospital, e temos os diretores de semana, a qual são escolhidos aqui também pela coordenação do DNAE. E aí, seguindo a nossa hierarquia, nós temos aqui abaixo os que estão sobre a responsabilidade do diretor de semana, e aí o vice-diretor, pastor da semana, comandante de núcleos, diretor de esporte, salva-vidas, diretor de gincana bíblica e prefeito. O pastor de núcleo está sobre a responsabilidade do pastor da semana, nos últimos anos, o pastor da semana tem realizado, junto com os pastores, com os pastores do núcleo ali, criando estudos para que chegue até amanhã da decisão, falando a mesma linguagem, desafiando os meninos a tomarem a decisão, é toda uma preparação no culto da segunda-feira, no culto de terça, de quarta, até quinta-feira. O Fábio citou ali que no manual do acampante de 1977, tinha lá 21h30, o momento nuclear, o culto nuclear, e isso faz parte ainda do nosso cronograma, se eu não me engano, um dia é 22h30, 22h30, na quarta-feira é 21h30, porque, para ser mais cedo, por causa da manhã da decisão, que é no outro dia, mas temos, além desse horário, durante o dia, além do culto nuclear, nós temos também as palavras, os missionários de junta de missões mundiais, missões nacionais, também estão presentes, falando em todos os núcleos, isso tem sido uma história que a gente não tem deixado para trás, tem vivido poucas diferenças daquela programação que o irmão Fábio mostrou de 1977, nos dias de hoje nós temos praticamente a mesma programação com pouquíssimas adaptações. E aí eu vou falar aqui um pouco, rapidamente, de cada responsabilidade aqui, coordenador da DNAEDAL, o suporte logístico, escritório, diretor de semana, diretor de semana atuar como gestor da semana, indicando sua equipe, como comandante, diretor de encana bíblica, toda aquela parte azul, né, que faz parte da responsabilidade do diretor da semana para escolher esses líderes que estarão à frente dessas áreas. O vice-diretor atuar diretamente com o diretor da semana, na coordenação das atividades, mantendo a programação já definida pelo DNAEDAL. O pastor da semana é o condutor espiritual do acampamento, trocando ideias ali com os pastores, com os líderes espirituais de cada núcleo também. Pastor de núcleo, desempenhar as atividades de suporte espiritual, os meninos, a gente sabe o quanto é importante esse caminhar do dia a dia dos pastores de núcleo, o quanto é importante o pastor estar ali, estar jogando bola, estar almoçando, estar jantando junto com os meninos, conhecendo os meninos, vendo a necessidade de cada menino. Isso é muito importante quando a gente se torna, caminha junto com eles e se torna parceiros deles durante o dia, nas brincadeiras, nas zoações, mas também no momento de compartilhar a palavra de Deus. A gente tem uma aceitação muito boa quando a gente tem um pastor que caminha junto com os meninos durante todo o dia. O líder de cabine, meu sonho é ser um líder de cabine. Não tem função melhor no campamento do que ser um líder de cabine. Você caminhar ali durante a semana com 10, 12, 15 meninos, não tem coisa melhor para mim, não tem função melhor no sítio e não tem, talvez, uma das mais importantes no acampamento é o líder de cabine. É aquele que vai estar ali com os meninos durante todo o dia, durante todas as atividades, conhecendo os meninos, sabendo das necessidades, das dificuldades que eles passam e de estar compartilhando essas atividades com o pastor da semana, com o pastor do núcleo também. Quanto é importante essa função no nosso acampamento que é o líder de cabine. Então, e requer muito preparo, muita dedicação na oração, na devocional diária para que possa desempenhar ali, porque é uma função que vocês estão diretamente com os meninos. quanto o menino, talvez ele não vai lembrar do pastor que pegou da manhã da decisão, mesmo ele tomando uma decisão na manhã da decisão, talvez ele não vai lembrar do pastor da semana, ele não vai lembrar do comandante, mas do líder de cabine ele não esquece. Eu sei porque até hoje eu lembro do meu conselheiro, da primeira vez que eu fui para o sítio, meu líder de cabine, eu não esqueço. Então, é importante para aqueles que estarão aí atuando nessa função, é muito legal, é uma coisa que marca a vida, a nossa vida, a vida dos meninos também. Diretor de esporte, responsável ali pela condução de todo o material esportivo durante todo o acampamento, as bolas, as redes, enfim, todo o material é entregue ao diretor de esporte na segunda-feira e sempre quando tem atividade o comandante do núcleo precisa procurar o diretor de esporte para pegar a bola, a rede, a pito, enfim, todo o material esportivo. Salva a vida, também uma função muito importante, aquela pessoa que estará responsável ali pela piscina, olhando os meninos, principalmente na hora da natação, tem conselheiro que bota menino para participar da competição de natação, mas chega na hora o menino descobre que o menino não sabe nadar e sempre tem ali às vezes algum incidente e o Salva a Vida precisa atuar, então é uma função muito importante também em todo acampamento, seja na piscina pequena, na grande também. diretor de encana bíblica também é muito importante, precisa montar sua equipe para aplicação das provas, correções, depois apresentação de resultados e também análise de recursos, enfim, toda essa questão da encana bíblica. O prefeito também é responsável por todo o material de limpeza, vassouras, pano de chão, também é responsável pela limpeza geral do sítio, a parte externa, a parte externa fica responsável pelo prefeito, escalando ali alguns núcleos para poder estar realizando esse trabalho ali, já dentro dos núcleos são os comandantes que fazem essa conferência ali. Parte da saúde, como eu falei, nós temos nossa equipe ali preparada para atuar no atendimento dos meninos, às vezes algum voluntário, a gente conta com alguns voluntários também, de conselheiros, de conselheiras que são dessa área também e participam ali nos apoiando. Nutrição é a parte ali do refeitório, nós temos ali a parte das cozinheiras que são contratadas para as quatro semanas, a parte toda dentro da cozinha coordenada pela parte de nutrição, então não precisa que ninguém faça o acesso ali à cozinha, até por questões de higiene também, então nós temos ali o irmão Ebenezer, o conselheiro Ebenezer que é responsável por essa área ali, escalando ali as equipes para fazer aquele esquema todo ali de alimentação. Uma das coisas que tem sido uma realidade também, nessa foto nós temos aqui todo o meu equipamento, seja de iluminação e som também, isso é providenciado pelo Denaer, todas as semanas já está ali disponível, inclusive com um operador de som ali disponível todas as semanas. Antigamente, o que acontecia? Quando tinha as peças, ficavam aquelas gambiarras ali, o conselheiro trazia aquelas mesas de iluminação cheio de fio desencapado e era um... Corria assim, era muito tempo para poder montar, desmontar, até botar tudo funcionando, então isso desde 2018 nós temos aí esse equipamento disponível para todas as embaixadas, se você vai apresentar uma peça, você leva as músicas ali no pendrive ou de alguma outra mídia, nós teremos ali disponível um notebook para poder estar dando suporte a vocês e no momento ali estar junto com o operador de som, então a gente pede que ninguém opere o som sem que esteja ali o operador, porque ele está contratado para isso, porque nós já tivemos problemas em alguns anos, porque ele tem ali nesse palco, nós temos diferenças de tomadas, umas 110, outras 120 e um certo ano um conselheiro chegou lá, quis ensaiar alguma música lá e ligou a mesa numa tomada 110 e a mesa era 220, aí queimou a mesa, nós tivemos ali um prejuízo bem grande, então nós já temos ali um operador disponível já para atender as nossas embaixadas. Bom, o que eu tinha para falar é isso, agradeço mais uma vez aí a todos pela disponibilidade, acho que eu passei um pouco do tempo, não sei se vai abrir para perguntas aí, passa a palavra aí ao Levi, que tem coordenado aí o nosso treinamento, obrigado a todos, estou aí disponível, dúvidas, podem mencionar aí no WhatsApp a qualquer momento, obrigado. Olá, pastor Fabiano, muito obrigado pelas suas palavras, viu, deixa abençoar e por conta do avançado horário as perguntas nós vamos selecionar e responderemos através dos nossos grupos de WhatsApp que estão em funcionamento nas quatro semanas, tá bom, a gente vai elaborar um texto com as perguntas e com as respostas só por conta do horário mesmo, tá bom, irmãos? Neste momento eu vou ver se eu consigo falar com o Alex, Alex, o teu microfone está funcionando neste momento que aí você faz o convite aqui ao André Machado, caso contrário eu já faço a sua fala para o André Machado, coordenador do DSF Luminense. Alex do Carmo. Vamos passar então a palavra para o André Machado. André Machado, por favor. Graças e paz, meus irmãos. Olha isso aí. Tá ruim? Beleza. Graças e paz, meus irmãos, quem não conhece ainda, sou o André Machado Costa, conselheiro de Embaixador do Rei, atualmente estou na coordenação do DSF Luminense e nós vamos conversar um pouco, aprender um pouco a respeito das nossas cabines e algumas instruções em relação aos conselheiros, comandantes e conselheiros que irão atuar nas nossas cabines. Então, primeiro eu quero falar para os irmãos que, para mim, é uma alegria imensa estar fazendo parte dessa reunião, fazendo parte dessa instrução, uma vez que outro dia mesmo eu estava no sítio de sossego como Embaixador do Rei. Outro dia mesmo e hoje estou tendo o privilégio de estar participando dessa reunião, estarei online na primeira semana ajudando o Hudson e o Douglas a qual estarão comandando na primeira semana e estou aqui com o objetivo de estar apresentando primeiro os núcleos. Levi, por gentileza tem como passar? Obrigado. Aí são as idades dos meninos, os irmãos que nunca tiveram a oportunidade de estar no sítio e não sabem a divisão. Nós temos a divisão dos meninos de 9 a 10 anos que eles fazem parte do grupo do núcleo Aquário. Temos os meninos de 11 e 12 anos a qual fazem parte do Arco-Íris, 13 anos Alvorada 14 anos é 14 e 15 porque o Abilene é um núcleo num local só então é dividido entre 14 e 15 anos os meninos os embaixadores do Abilene. 16 anos nós temos o Alto da Boa Vista e 17 anos em diante nós temos o Valente. Meus irmãos, esses núcleos, todos os núcleos, ele não atua sozinho sem a nossa presença, né? Sem a presença do líder, a presença do conselheiro, a sua presença conselheiro. Então, nós temos algumas instruções para passar para os conselheiros para que nós possamos entender melhor qual é a sua dinâmica dentro dos núcleos. O núcleo aquário colocou aí de 9 a 10 anos tem os comandantes tem o nome cada cabine tem o seu nome, né? Tubarão, salmão, golfinho, jacaré, o aquário passa a levitura de beleza o arco-íris azul, vermelho, lilás, verde, branco e laranja. Alvorada, javali, pantera, jaguar e leopardo. Abilene tem o Mustang, cactus, cowboy, rodeio, apache, xerife, leão, urso, tigre, búfalo e tatu. E o boa-vistão, albatroz, águia, falcão e tucano. E os valentes são os valentes. Os valentes eles normalmente eles ficam acampados em barracas, com certeza, as barracas são quem comanda os valentes, são conselheiros a qual já estão acostumados em realizar esse acampamento em mata, eles ficam acampados normalmente no fim do mundo, eles têm, os conselheiros aprontam todas as atividades normalmente no fim do mundo para que eles possam ter um acampamento diferente. É o último ano do menino. Então, André, o meu menino tem 17 anos, ele vai poder ficar no Alvorada? Fala, pastor Fabiano. Ele vai poder ficar no Arco-íris? Ele vai poder ficar no Aquário? se o menino normalmente ele tem 17 anos e ele não fica na Alvorada? Fala aí, pastor Fabiano, ele vai poder ficar no alto da Boa Vista? Claro que não. Ele vai ficar na cozinha lavando louça? Pode ser uma possibilidade. então, o nosso objetivo, irmãos, é que o menino passe por todos os núcleos. André, a primeira vez que o menino está indo, pode ir, pode ter certeza que os comandantes dos núcleos, eles não terão o objetivo deles ali é de estar ensinando o menino. Então, para isso, aí é um pouquinho do nosso querido fim do mundo. Olha, olha onde que os meninos irão ficar aí acampados. Dá uma olhada. Colocar o top, ar-condicionar de tudo. Beleza? Esse é um pouquinho do fim do mundo. Levi, por gentileza, vamos passar para a nossa instrução. Todas essas instruções, todo esse material vai ficar disponível, correto, pastor Taviano? Sim, sim, nós vamos compartilhar nos grupos aí da semana. Compartilhar nos grupos, né? Isso. Tem como aumentar um pouquinho, Levi, que eu estou um pouco... É, eu estou de óculos, eu estou de óculos, mas você vai comprar a lupa para mim. Beleza, eu vou falando aqui, beleza? Só também o pessoal entender. Instruções para o líder de cabine. É importante que o líder de cabine tenha um conhecimento aceitável dos requisitos abaixos para poder avaliar corretamente os seus liderados. A imparcialidade é fundamental. Por que nós falamos sobre a imparcialidade? Talvez você vai estar trabalhando, o conselheiro vai estar trabalhando em uma cabine a qual tem embaixador da embaixada da embaixada dele. Muitas vezes nós temos embaixadas que levam 30, 40 meninos e é quase impossível de colocar de o conselheiro participar de uma cabine que não esteja nenhum menino da embaixada dele. Isso é a imparcialidade. lembre-se que do quadro de avaliação são escolhidos os acampantes em honra da cabine, o AIS do Nubro. Então, a importância de nós ficarmos atentos a este menino. se o líder não proceder corretamente, tanto na execução das tarefas como na avaliação dos embaixadores, poderá produzir um resultado distorcido que, com certeza, prejudicará alguns embaixadores. E a boa imagem do acampamento, o comandante do núcleo tem a liberdade de intervir na atuação dos líderes da cabine, desde que comunique diretamente ao diretor da semana. Meus irmãos, qual é o objetivo de cada um conselheiro que estará participando ali no AVE? Talvez você está indo pela primeira vez, talvez você está indo por várias vezes, você já conhece a organização, já conhece o nosso trabalho, já conhece o trabalho da organização. O trabalho seu, embaixador, conselheiro, o nosso trabalho ali é de dar o nosso melhor para o menino. O pastor Fabiano falou a respeito do conselheiro do conselheiro que ele lembra, e olha que tem muitos anos isso, muitos e muitos anos. Não, tem muito tempo não, foi pouco tempo. Ele lembra do conselheiro que foi conselheiro dele da cabine. É irmão do Reginaldo. É, está lá em Brasília, né? Adalto. em Brasília. Então, isso é muito, muito importante, o seu ponto positivo em relação à avaliação sua para o menino. você, a imparcialidade é tudo. A sua imparcialidade em relação ao menino é tudo. Você tem que pegar esses itens a qual nós estamos linkando aqui, criatividade. O líder deverá observar o senso de criatividade do embaixador e estimulá-lo a demonstrar a sua criatividade. Nós sabemos muito bem que tem alguns garotos mais criativos dentro do lucro. No lucro, nós temos garotos que são, não se destacam tanto na sua criatividade, mas nós temos que ver, nós temos que auxiliar esse menino nas suas criatividades. Nós temos, primeiro, vamos fazer o grito de guerra do lucro. Então, tem algum menino que é criativo, tem menino que já vai maceteado, já vai com a ver maceteada ali, já vai com gritos de guerra, já vai com tema e divisa, já vai com tudo para fazer um bom grito de guerra. Então, toda criatividade, o líder, ele tem que ficar atento a essas criatividades. Disciplina é o ponto alto do grupo. se o embaixador são disciplinados, a cabine não terá problemas. Disciplina fundamental na atuação do líder. Lembre-se que você é o líder da cabine, não um feitor. Conquista a amizade dos embaixadores e tudo correrá bem. conselheiro, nós conhecemos, sabemos muito bem que tem alguns cabinhos, tem alguns núcleos, mas é assim, difícil de trabalhar em relação a disciplina. Às vezes, os garotos, pode ser alguns garotos indisciplinados, porém, você é o líder ali. Você não está com a função de castigar o menino, você tem que trazer o menino para você. Você tem que colocar disciplina em primeiro lugar, você tem que colocar que chamar os meninos para você, fazer uma amizade com os meninos. Primeiro, você tem que conhecer os meninos. como assim, André? No primeiro dia que você chega, você tem que reunir os seus meninos, perguntar um por um, nome, embaixada, por quê? Infelizmente, tem meninos que você chega na sexta-feira e pergunta assim, qual o nome do seu conselheiro? Ele coce a cabeça, meu conselheiro, aí vai falar o nome do conselheiro dele, não, não é seu conselheiro da sua embaixada, não, é o conselheiro do núcleo, e às vezes ele não sabe o conselheiro do núcleo. Sobe aí, devia, por gentileza. bom, em relação à disciplina, não, item por item, por favor, isso, bom, bom, em relação à disciplina, nós temos a nossa pontuação, né, o vai estar apresentando aí, nós vamos apresentar o nosso o manual nosso para estar pontuando cada menino, então nós temos aquele menino que é um mais disciplinado, outros menos disciplinados, isso tudo conta ponto para estar avaliando o seu menino como acampante e o destaque dele para se as. Participação. Se estamos no acampamento comunitário, a participação de todos é fundamental, a limpeza da cabine não é tarefa de um embaixador só. A limpeza da cabine, o que acontece? Normalmente o menino, ele sabe que ele está sendo avaliado, né, isso é normal. Então tem menino que quer varrer a cabine todo dia, quer limpar a cabine todo dia. Isso aí, você como líder, você tem que distribuir tarefas. Ó, se você limpou a cabine hoje, quem vai limpar, mas amanhã quem vai limpar o outro dia é o outro menino. Se você deu uma tarefa em relação a uma atividade, tem que ir para o refeitório para ajudar o refeitório a lavar a louça. você tem que trabalhar a participação de todos. Tá que tem alguns garotos que são meio preguiçosos, não quer nem esquentar a cabeça se vai ou não vai. Porém, tem que ter a participação de todos. O conselheiro, o líder da cabine, ele tem que fazer essa divisão. se tem dez garotos, eu mandei um para o refeitório hoje, eu mandei três para o refeitório hoje, amanhã eu mando quatro, no próximo dia mando mais três. Então, faz um revezamento em relação à participação. Todos têm que participar na sua cabine. A participação é coletiva, a participação não pode ser só de um menino. senão você vai entrar naquele item que nós falamos lá acima, que nós não queremos de forma nenhuma. A imparcialidade, você tem que ser imparcial. Se você estiver colocando só um menino para fazer todas as atividades, você está sendo imparcial de forma nenhuma. Então, líder, então, conselheiro, a sua, a participação de todos, você faz parte disso. Por favor, Levi, dê. Pontualidade. o programa do acampamento apresenta o horário rígido que deve ser cumprido na alvorada, no enxerimento da bandeira, na educação física, nas refeições, no esporte e, principalmente, nos cultos, estudos bíblicos, o líder precisa dar exemplo. Meus irmãos, vamos colocar, nós temos os cultos. Qual o horário do culto? Qual é o horário do culto? 19 horas. Aí está o conselheiro, 19 horas, na cabine, deitado, ah, hoje, eu corri muito, joguei muita bola, então, vou ficar aqui deitado. Conselheiro, primeiro, o exemplo vem de cima, o exemplo vem seu, e você tem que liderar. Você está esse tempo todo lá, no Vé, de segunda a sexta-feira, eu vou falar para vocês, vocês não estão para descansar lá, não. Vocês estão para fazer o trabalho. E esse trabalho que vocês estão fazendo, que irão fazer, vai ser eternamente lembrado na vida do menino. Se você fizer um trabalho positivo, você pode ter certeza que o menino vai lembrar de você eternamente. mas se você fizer um trabalho negativo, infelizmente, conselheiro, o menino vai lembrar de você também. O menino vai falar, quando eu for conselheiro, não quero ser conselheiro igual aquele ali, não. A tua função é ser exemplo. A tua função ali, conselheiro, é para você educação física. O ponto principal que eu lembro e recordo até hoje, tem pouco tempo que eu fui embaixador do rei, todos os acampamentos, congressos, o ponto fundamental, fundamental, o estudo bíblico dentro das cabines, o culto antes da nossa boa noite, do nosso até amanhã. e fazíamos também culto matutino. Eu recordo plenamente e esse culto você pode, conselheiro, tanto dar uma palavra de reflexão como você desenvolver o menino e falar, amanhã no culto matutino, no nosso reunião matutina, é uma reunião rápida para você não atrapalhar também o andamento. Você não vai ficar uma hora ali com o menino. Você é uma reunião rápida. Então, é importante você, quem quer trazer uma palavra aqui no pro do culto nosso matutino? O embaixador vai levantar a mão. Então, você sabe que aquele que levantou a mão um dia, no outro dia não vai trazer a palavra. É o outro que vai trazer a palavra. ou você vai trazer a palavra. Uma reflexão. E esses cultos, essas reflexões dentro do núcleo, dentro da sua cabine, ela é muito importante. Ela vai criar um arço muito grande dentro da sua cabine. Pode ter certeza, conselheiro, que o trabalho que você vai fazer na sua cabine, esses cultos que você vai fazer na sua cabine serão de excelência. Os meninos nunca estarão, nunca vão esquecer desse culto e dessa palavra. E você estará preparando o menino para amanhã da decisão. Nota, esses cinco itens devem ser avaliados diariamente, conforme a tabela de pontuação. Então, todos esses itens que eu falei, você tem uma tabela de pontuação a qual será entregue a cada um de vocês. E vocês têm que fazer essa avaliação diária. Você não vai chegar na sexta-feira, quinta-feira à noite, não, eu estou fechando aqui porque eu não sei o que fez. Não, é uma avaliação diária. Essa avaliação que você tem que fazer para cada menino, se você tem dez meninos na sua cabine, você vai fazer a avaliação diária dele. Se você tiver cinco meninos, faça a avaliação diária do menino. Solidariedade. Terá sua importância a existência de um espírito de solidariedade entre os embaixadores. Solidariedade. Demonstração prática do amor fraternal. Incentive essa prática aos embaixadores da sua cabine. Solidariedade. A nossa solidariedade é muito importante. Até ter a solidariedade maneira aqui. Às vezes, tem um menino que foi para uma vé e não levou um biscoito, não levou nada. E tem um outro lá que a mãe botou uma caixa de biscoito dentro da mochila dele. Com todos os tipos de biscoito. Até a forma de você dividir esse. Eles dividirem. Não mete a mão para dividir, não. Eles dividirem esse biscoito. É uma forma de solidariedade. O que acontece também, eu vou falar com os conselheiros que vão atuar com os meninos ali. Do arco-íris. Do abilênio é bem difícil, né? Vai ser bem difícil, mas pode acontecer ainda. Isso também. Mas vou falar mais dos meninos de nove, dez anos, até onze anos. O menino não está acostumado em ficar cinco dias fora de casa. Vai bater aquela saudade da mãe. Se o seu núcleo, se a sua cabine for uma cabine que tem pontuação, que tem solidariedade, se a sua cabine for uma cabine que tem criatividade, se a tua cabine for uma cabine que tem participação, isso vai ajudar muito o menino. Por quê? É normal o menino que chega ali pela primeira vez. Eu já tive meninos de doze anos chorando, André, por favor, me leva para casa, eu quero voltar para minha mãe, eu prometo que nunca vai responder minha mãe. Tem vários tipos de promessas. Isso, conselheiro, vai depender de você na sua cabine. Qual vai ser a sua forma que você vai trabalhar na sua cabine? Então, a solidariedade, a amizade que você vai fazer desde o primeiro dia ali na sua cabine é importante. Amizade entre os participantes da sua cabine. Cada um conhecendo um ao outro. Ó, eu sou fulano de tal igreja, de tal embaixada, eu sou, com certeza, nós teremos ali várias embaixadas diferentes. Às vezes, a embaixada que leva muitos meninos pode ser que tenha dois meninos na mesma cabine. Porém, pode ser que não tenha. E é muito importante essa solidariedade um para com o outro, essa amizade um para com o outro. Isso vai deixar de você ter esse problema em relação ao menino ter saudade de casa. Pode ser, pode ser que tem, mas se ele vê uma cabine a qual o conselheiro abraça ele, a qual o conselheiro abraça ele que eu estou falando em relação à amizade, em relação à conversa, em relação aos cultos. Isso vai amenizar muito essa situação. Serviço real. Essa atividade é muito importante para melhorar o andamento do acampamento. O líder deverá analisar cada embaixador nas suas atividades prestadas, não só na cabine. então nós falamos um pouquinho sobre serviço real em relação a ser chamado para trabalhar na cantina, mas tem outro tipo de serviço real. Vamos fazer o serviço real aqui no núcleo, vamos fazer uma limpeza no núcleo aqui, vamos fazer o serviço, então tem outro tipo de serviço real. Isso é fundamental, você incentivar todo o seu núcleo para estar participando do serviço real. Você não pode centralizar um só menino no serviço real. Você não pode centralizar dois meninos no serviço real. O serviço real ele é coletivo. Claro que tem serviço real individual. Você vai chamar às vezes quer só um menino. Aí voluntário, chamou um só, voluntário. vai levantar a mão. Beleza? Conhecimento gerais da organização. Conselhia, o menino, para mim, o menino ele pode ser muito bom em várias atividades. Ele pode ser criativo, ele pode ser um menino participante, pode ser uma disciplina excelente, pode ser um menino solidário, mas o menino ele tem que conhecer a organização. Ele tem que ter um conhecimento básico da nossa organização. E isso é fundamental para você estar escolhendo tanto o acampante quanto o AIS. tanto o acampante quanto o AIS. Você tem que ter noções de... O menino tem que ter noções da nossa organização. Ele tem que conhecer a nossa organização. O que acontece, André? Às vezes, você chama um menino, ele é esperto. Ah, conselheiro, eu sou candidato. Está lá no alto da Boa Vista. Eu sou candidato. Candidato vai ser fácil, para você fazer perguntas para ele da organização. Aí pega Augusto Poder e aí? Então, há um entendimento. Se você fizer pergunta para o menino, você, o ideal, é fazer perguntas para todos os meninos igualar. Para todos os meninos em relação a conhecimento da organização. Conhecimento bíblico deverá ser exigido de cada embaixador o conhecimento básico da Bíblia. Normalmente, nós gostávamos de trabalhar com perguntas do livro ao qual ia ser estudado o livro que nós dávamos para o Congresso estudar. então, nós fazíamos algumas perguntas em relação aos livros para incentivar o menino a estudar, porém, nós podemos fazer o conhecimento gerais da Bíblia também para o menino. Algo básico. Conhecimento gerais, algo básico. O que está escrito na terceira carta de Paulo, escrito às Coríntias, no livro de... Fazer uma pergunta básica, porque tem conselheiro que... O que está escrito? Vamos fazer perguntas básicas. E as perguntas básicas que você vai fazer do conhecimento da organização é a mesma pergunta, claro, é o mesmo nível que você vai fazer conhecimentos bíblicos. Claro que você não vai falar quem construiu a arca? O menino que está no valente. é algo... Você tem que saber fazer as perguntas para os meninos para que o menino possa... Para que você possa ter um termômetro em relação ao conhecimento bíblico e da organização para o menino. Para mim, esses dois quesitos, tanto Bíblia quanto organização, ele é um ponto muito fundamental na hora de você escolher o as do nulo. O acampante também, o acampante tem que saber. Então, por isso que nós temos uma pontuação. Nós colocamos a tabela de pontuação só para você ter uma noção. 0,0 para o embaixador não cumprir nenhuma das atividades. Eu acho que vai ser difícil isso, né? 50 para que cumprir as atividades, porém, sem criatividade, fazendo somente o necessário. E 100, então, se você der 100 para todo mundo, você pode ter um empate técnico ali. Então, você vai fazer uma avaliação em relação a essa pontuação. Nós temos a nossa ficha de pontuação a qual vai ser entregue para vocês. Fabiano, eu fiz essa ficha aqui. Fiz não, né? Eu já tenho essa ficha há algum tempo. Eu nem prestei atenção direito. Você viu a ficha, Fabiano? É a mesma que será usada. É a mesma que será usada, né? É aquela padrão. Tem um complemento dela aí. Tem um complemento dela que tem. eu coloquei no grupo. Eu coloquei... Tem ele? O Levi vai passar para fazer. Você viu para mim tem ficha das cabines 2023, né? Isso, isso, Ney. Se quiser, pode pular. Acho que o Djalma vai apresentar ela. Ah, o Djalma vai apresentar? Vai, vai. Ele complementa essa que você mostrou aí, esse formulário aí. Djalma vai apresentar ela, então, né? Valeu, Djalma. Obrigado, então. Para mim, você... Por isso que eu passei um pouquinho em relação a isso. Então, meus irmãos, é uma ficha dessa aí. Valeu, Levi. obrigado. Obrigado. O Djalma vai apresentar aí para a gente. Pode tirar ela. Obrigado, André. Não, já vou deixar que ele já vai iniciar a falar dele com a comentação. Beleza, então. Obrigado. Só fechar aqui, Levi. Meus irmãos, cada um conselheiro estará participando. Você tem certeza que vocês vão fazer o melhor. Nós temos certeza que vocês farão o melhor de vocês. Vai dar ali o melhor de vocês. quero parabenizar cada um a qual aceitou o desafio de estar aqui nessa reunião. Cada um que aceitou o desafio de poder participar do Anvê. Deus abençoe a cada um. Obrigado, Levi. Obrigado, Pastor Fabiano. Obrigado, Alex. E, em nome de Jesus, vamos fazer o melhor para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Obrigado, Levi, por sua participação. André, o coordenador do DSE Fluminense. E, agora, nós vamos conversar um pouquinho com o Djalma, conselheiro Djalma. Pode se apresentar, por favor. E a palavra é contigo. Obrigado. Bom, boa noite. Meu nome é Djalma Souza, sou da ilha do governador, sou coordenador aqui da nossa rede. e estou atuando hoje no DSE Carioca e na diretoria do DSE Carioca, com o Cristiano, nosso coordenador e nosso vice-coordenador, Marcos Joaquim. Então, é um prazer compartilhar com vocês desse pouco tempo, né? É um pouco tempo, por quê? Porque o conselheiro André, ele já avançou bastante no que até eu falaria aqui sobre essa questão da cabine e, ótimo, uma excelente apresentação e eu diria, eu diria assim que, na verdade, tudo que ele falou, né? Tudo que ele falou agora vai ser colocado em prática na ficha. Ok? Então, é importante que vocês tenham em mente que o que nós vamos fazer nesse processo todo de avaliação, ele vai ser colocado no papel, vai ser registrado e esse registro é que será obviamente utilizado na pontuação, na avaliação daquele embaixador para que ele seja uma campante de honra ou que ele seja mais. Então, é importante nesse processo que sejam observados todos os quesitos que foram apresentados aqui pelo conselheiro André. Por quê? Porque quando você passa para o papel que fica registrado, aí a coisa se complica porque é aqui a base que vai ser utilizado depois na avaliação final e, obviamente, no encontro, nessa reunião em que será trabalhado todo esse processo. Eu já vi... João, licença. Sim. Desculpa. Você tem um material que você deseja apresentar? Porque eu coloquei já aqui automaticamente, mas caso você tenha um material... Eu estava esperando a oportunidade para dizer que eu não ia usar... Eu vou usar as fichas que eu recebi, porque elas vão ser as fichas com as quais nós vamos lidar. Então, eu recebi aqui do nosso Fabiano, né? Então, as três... As duas fichas estão aqui comigo e eu posso compartilhar na tela. Eu me pergunto. então compartilhar de tela, tudo bem? Ok. Muito obrigado. Obrigada. Nada. Pode continuar. Desculpa. Tá. E aqui eu posso compartilhar direto, né? Sim, pode sim. Ok. Muito bem. Ótimo. Então, vou procurar aqui agora. Vamos lá. No ponto de vista, eu vou falando aqui, depois eu compartilho. Então, eu venci alguns momentos em que houve aquilo que o conselheiro André falou aqui é muito importante, é a imparcialidade. O ser humano é incrível. Nessa hora de pontuar, começa a atender para um lado, para o outro, porque tem ali um embaixador que é o... Obviamente, é da sua igreja, enfim. e então, a gente tem que evitar isso. Pode ser... A gente acha que não vai acontecer, mas vai acontecer, porque eu presenciei isso. Justamente na hora de colocar, né, de fazer a pontuação e preencher essas planilhas, essas finchas, tá? Então, é importante que a gente seja imparcial mesmo e que a gente cuide de pontuar, porque tem... tem nessa escala de pontuação, há uma diferença ali entre 50 e 100 pontos, depois vai... Vai representar uma medalha, vai representar sim no final, tá? Aquele que vai ser a campanha de honra e você, às vezes, está tendendo para um, o outro conselheiro tendendo para o outro e cabine, nessa hora, faz muita diferença. e se eu falo sobre o Fabiano Lessa, incrível, realmente, o líder de cabine faz uma diferença muito grande. Tem que acompanhar aquele embaixador o tempo todo, esse é o responsável pela pontuação, esse é o responsável final. Incrivelmente, a gente sabe que por mais que o comandante ele possa, né, aqui definir algum critério, mas a cabine, o líder de cabine, esse é o que realmente resolve, resolve a que a gente está ali, porque esse é quem acompanha o embaixador durante todo o processo. Então, é importante a gente ter isso em mente, é importante a gente não passar, não deixar passar, assim, em nenhum momento, porque eu já vi, inclusive, eu lembro uma vez de uma alvorada em que a gente fazia uma brincadeira da rotatividade na forma, ali na formatura. Então, nós criamos um código, então, o embaixador passava para frente, eu ia para trás, enfim, então, aquilo ali que estava acontecendo, que eles não sabiam o que era, já era um processo, um processo meio que seletivo, dizer, olha, aqui, esse camarada agora, ele deixou um furo, então, ele passou para o outro lado lá, e a gente tinha um acompanhamento, e eles não sabiam o que estava acontecendo, mas a gente sabia, e é interessante como no finalzinho, aquele embaixador, ele dá uma pisada, uma pisada de bola ali, então, e termina perdendo a chance de ser uma campante de honra, é de ser um mais, eu vi isso acontecer já nos últimos momentos, então, é uma, tem que ser realmente criteriosa, e isso é uma avaliação bem imparcial, bem, bem criteriosa mesmo, nesses detalhes, e prezem, prezem o conhecimento bíblico, prezem, não só o conhecimento da organização, o conhecimento bíblico, isso é muito importante, eu vi também alguns, alguns livros de cabine passando muito por cima disso, ok, então, fica muito superficial a coisa, a gente sabe que o objetivo ali é realmente de trabalhar esse embaixador, para que ele, para que ele saia dali realmente diferente, que aquela manhã de decisão, ele tome a decisão realmente, a decisão é conquista, isso é o que nós queremos, e inclusive, os formulários de acompanhamento, vai trazer no final, essa, essa, esse resultado, que vai servir, evidentemente, depois, como estatística, como disse aqui, né, o nosso Fábio, apresentou quantas decisões foram tomadas, né, então, essas decisões tomadas, elas foram trabalhadas a partir do seu registro, a partir do uso da planilha, ok? eu vou tentar aqui, passar agora, vou tentar colocar, compartilhar, compartilhar, eu estou tentando aqui, deixa eu ver, complicado aqui, pode ir no meio, para o lado do rostinho redondinho, tem a opção apresentar agora, e aí você tem a opção, que geralmente eu utilizo, é a janela, vai ser o meio do Chrome, e janela, vai aparecer o nome do arquivo, aí você tem que deixar o arquivo aberto, no seu computador primeiro, primeiro tem que abrir o arquivo, que vai ser utilizado, então, os dois PDFs, estão abertos aqui, perfeito, agora aqui, então, é só ir no meio, aí do ladinho da mãozinha, apresentar agora, e apresentar, e escolher a opção janela, do lado, tem escrito guia do Chrome, aí tem a palavra janela, ah, legal, vai aparecer o nome do arquivo, é só clicar no nome do arquivo, experiência pura, já está, é isso, aí, estão visualizando, né? Sim. Legal, então, ótimo, eu estou olhando aqui no YouTube também, eventualmente eu vou ver a apresentação, então, vocês estão visualizando o formulário de controle de pontos, né? A ficha de, as instruções que foram, prestadas aqui, e agora eu estou apresentando a tabela de pontuação, a tabela de pontuação que foi falada aqui pelo conselheiro André, a tabela de pontuação, ela é 0, 0, 50 e 100, né? Então, aqui ele já falou sobre a atividade do R, é isso? E aqui a gente vê que tem entre 50 e 100, é a grande diferença, né? Quando a gente avalia que foi feito somente necessário, ou quando o R, de fato, fez, cumpriu todas as atividades, com proatividade e eficiência nos cursos, e em todas as atividades da caminho do núcleo. É aqui que, às vezes, é o perigo, né? No pré-julgamento, o julgamento é errôneo, ou uma tendência, é diferente daquela que é a correta de avaliação, né? Então, seja o bem criterioso aqui, entre 50 e 100 pontos, isso faz muita diferença, ok? E a tabela, então, é assim, não fez, é 0, fez, 50, fez com eficácia, né? Tem mais do que eficiência, né? Daqui, ok, é 100. Então, vamos lá. Voltando aqui, o controle, o controle, então, agora, é o controle de pontos, é simples, não é? É núcleo, cabine, conselheiro. Então, é preencher esses dados aqui, e isso, evidentemente, tem reunião no núcleo, com o comandante, onde isso daqui vai ser ratificado, então, você já sabe que vai ter essa ficha, que vai ser preenchida, evidentemente, com líder de cabine, tá ok? E aqui, então, o nome do R, e cada dia, cada dia, vai ter aqui a pontuação inserida nesse campo, ok? Com a codificação que vocês observam aqui, A, B, C, D, E, F, G, então, e depois o total de pontos que vai definir a diferença, que vai, obviamente, definir qual o embaixador, que vai ter mais pontos aqui no final. Então, o que representa esse A, B, C, D, E? Lá no finalzinho, embaixo, tem A, aquilo que o conselheiro André falou sobre criatividade, é o que você vai observar e vai pontuar. Simples assim, 0, 50 ou 100. 0, 50 ou 100. Para cada uma dessas atividades. Criatividade, disciplina, participação, pontualidade, solidariedade, serviço real, conhecimento geral da organização, conhecimento geral da Bíblia. Então, o que vai ser avaliado? Exatamente o que já foi falado. Aqui é só pontuar. Então, o meu objetivo agora aqui é só apresentar o formulário que vai ser preenchido. Mais nada. Ok? Então, é bem simples, não tem, é assim, nada de novo, nada de diferente, simplesmente inserir os pontos e somá-los ao fim. Ok? Isso vai ser feito aqui, terça, quarta e quinta. Então, aí você vai, vai perguntar, e sexta-feira? Então, veja, a pontuação, ela é sigilosa, não deverá ser divulgada antes da premiação na sexta-feira. Então, está claro porque ela vai até quinta. Porque na sexta-feira a gente vai ter a premiação. Então, vai depender do que foi preenchido aqui, não é verdade? Para que seja divulgado ao fim a premiação. A outra ficha, é a ficha que vai, vai ser preenchida aqui, tá? O comandante, líder de cabine, ok? com a relação de acampante, a relação de acampante, os dados aqui, e aquela decisão que foi tomada. Então, individualmente, eu tenho a decisão tomada por esse embaixador aqui. E essa decisão, qual foi? Então, coloco também uma letra codificando, aqui, né, codificada, de A a G. Então, veja, aceitou a Cristo, quer ser batizado, quer ser conselheiro, de R, quer ser melhor cristão, quer ser missionário, quer ser pastor, outros. Tá? Então, obviamente, esses outros, a gente vai informar aqui, o detalhamento, para que seja melhor avaliado. Tá? Isso, além de ser, obviamente, utilizado de forma estatística, claro, que é importante para que a gente tenha uma visão geral, né, daquilo que foi, que representou o acampamento na vida, na vida daqueles meninos, naquele, naquele período, mas também, fundamental, para que haja um acompanhamento da decisão tomada. Ok? E, interessante a gente falar assim, poxa, é, é, afinal de contas, né, mãe da decisão, tá, anotou aqui, ele aceitou a Cristo, ou ele quer ser batizado, que bacana, que legal, mas é um menino de nove anos, será que, olha, a gente sabe que tem decisões que foram tomadas, um menino de nove anos e hoje é pastor, e foi exatamente no, no, no sítio do sossego, tá, e vocês estão diante aqui, é, diante aqui do pastor, o pastor Fabiano Lessa, e agora estão diante aqui de um seminarista, né, que, aí, depois de tanto tempo, né, tomou a decisão, e essa decisão foi tomada numa quinta-feira, em que o menino, o menino vai tomar a decisão, ali, o menino de nove anos, dez anos, e eu olho aquele menino, é, e aquele menino me move de maneira que eu, terminei tomando a decisão de, de seguir esse, esse, novo, novo rumo, né, uma caminhada ministerial, então veja o que Deus faz, e a primeira vez eu lembro que tinha vinte anos de organização, né, quando eu fui ao sítio do sossego, eu ouvi as histórias aqui, puxa vida, caramba, primeiro acampamento internacional, depois eu sou velho, né, não, não, peraí, veja bem, veja bem, né, é, isso aí, então muito tempo, né, irmãos, e é assim, como Deus atua, né, então, não existe essa coisa não, tá, Deus quer e paz, e porta a idade não, mas é tomar decisão, é importante, tá, tem meninos que tomam decisão mesmo, com nove, e, pastores, eu conheço, que foi numa dessas manhã, com nove anos de idade, e hoje é pastor, ok, então veja, e ele decidiu lá, ele disse, eu, 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 incrível, a gente não pode expressar isso não, tá, então preze por isso, preencham bem esses dados, ok, não, não existe muita complexidade nisso não, tá, como disse, as, 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 os problemas, né, os problemas aqui, eles são, na verdade, eles estão em outro nível, estão no nível da subjetividade, e a complexidade está no ser humano em si, e não abordar, é, abordar esses itens, ou não trabalhar como deve ser trabalhar, eu não tenho muito o que falar não, tá, eu lembro de uma vez que me chamaram para, para o convidado para pregar, e, e aquele, e aquilo foi tão extensa, né, o curso, não terminava nunca, e quando foi meio dia e trinta, me deram a palavra, então a irmãzinha falou assim, agora é a cereja do bolo, e eu capi pensando assim, agora vai ser, agora vai ser, ali, o, a ameixa com o caroço, daquele, daquele quindim, sei lá o que, o banjá, né, mas é isso, mas brincando, meus irmãos, eu não tenho mesmo, é, muito tempo para, para falar aqui, tá, a hora está avançada, foi muito bem falado, gostei disso aqui, muito mesmo, amei aqui, o que foi, o que foi trabalhado, essa ideia genial aí do Alex, é, é bacana mesmo, é importante, é importante que você vibre, tá, e vocês vão me ver lá na terceira semana vibrando, hein, tá certo, então, é, é isso, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer, a gente sabe aí a condução, aí do Levi, né, Alex, Fabiano, eu só tenho a agradecer, é, vocês terem me aturado um pouquinho aqui, tá, beleza, porra? Obrigado, viu, esse é o microfone, para um pouco, para o, muito obrigado por sua participação, ele nos, nos ajudou bastante aqui, obrigado mesmo, Deus o abençoe, sobre as dúvidas que podem sair, a gente vai respondendo nos grupos, por conta do horário, e, é, sobre a programação de amanhã, nós vamos conversar sobre cronograma, programa, com o Hudson Flores, conselheiro Hudson, cuidados de saúde, com o conselheiro Alex, valente, com o conselheiro Éder, Hipólito, competições, com o conselheiro Tiago Portela, e amanhã da decisão, com o conselheiro Felipe Mercadante, essa é a programação para amanhã, a pedido do pastor Fabiano, nós vamos deixar mais alguns minutinhos, só para tirar uma dúvida, só vou parar aqui a gravação, e aí, a gente vai liberar alguns minutinhos, para a interação aqui, sobre tudo que nós conversamos, durante essa noite, tá bom? Então, fique à vontade, levantem suas mãozinhas, para a gente poder acompanhar, vou pedir o auxílio do Alexandre, enquanto eu vou parando a gravação, para poder fazer, o acompanhamento das falas, talvez, eu acho que quatro falas é suficiente, né, o pastor Fabiano vai liberar de forma livre, quantos forem falando. Vamos lá, vamos tentar organizar aí, para tirar o máximo de dúvidas, que talvez a dúvida de uma é a dúvida de outra, né? Beleza, o Vinícius levantou a mão, Vinícius, fique à vontade, Alexandre, por favor. Sejam, por favor, breves, assim, nas perguntas, né, não precisa contar a história de quando você era embaixador, até hoje, hoje, vão ser mais objetivos, para a gente tentar responder o máximo de perguntas aí possíveis. Boa noite a todos. É uma pergunta rápida, e...